Com a aproximação do período seco na região leste mineira, o Corpo de Bombeiros realiza um trabalho de orientação e prevenção no que diz respeito ao combate às chamas. Segundo o levantamento realizado pela corporação, houve redução no índice que mede a quantidade de queimadas. Mas isso não é motivo para a população se descuidar, não. A reportagem está aqui, pode balançar. Quem leva a vida tranquila no campo não deve esquecer um detalhe importante nesta época do ano. A seca na vegetação nos meses de agosto a setembro é típica. O risco de queimadas acende o alerta. Esse período de junho até o início de outubro ou final de setembro é o período mais crítico, que a gente chama de período de estiagem. É um período que o tempo está mais seco, a vegetação está mais seca. Esse período de agosto venta muito. Então isso aí para o incêndio é um fator que vai prejudicar nós ali na hora do combate. E o que eu posso dizer? Para a população ficar mais consciente mesmo nesse período. Porque não fazendo queimadas, se for acampar não realizar fogueiras, porque talvez pode perder o controle ali. E aquela fogueira virar um princípio de incêndio e se tornar um incêndio. Então o que a gente quer é que a população se torne mais consciente. Acredite, cenas comuns nos meses de janeiro a julho que destrói o bioma sofreram a redução, segundo o levantamento do corpo de bombeiros. Esse é o reflexo de medidas de conscientização de moradores de áreas próximas à natureza. O ano passado teve um incêndio de grande escala aqui na região. Como é que foi para vocês? Foi assustador ver aquilo tudo, o dano que causa a natureza. E é importante uma condição dessas? Está sempre orientando? Sim, com certeza. A gente viu que reduziu muito do período do ano passado para esse período agora, essas demandas de incêndios forestais. Então a gente percebeu que com a criação desse núcleo, que é o NIFN, o Núcleo de Incêndios Forestais, e com a reeducação da população, dos moradores locais, dos parques municipais, essa redução foi muito válida. Porque, igual a gente fala, o melhor combate é a prevenção. Então o melhor caminho é a prevenção. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais divulgou um balanço sobre as queimadas no Estado em 2022. De acordo com a corporação, de janeiro a julho do ano passado, foram registrados, em média, 12.500 casos para 9.500 ocorrências este ano. Essa redução em incêndios forestais é devido à criação do NIF. Foi criado pelo Corpo de Bombeiros de Minas, nossa instituição. Foi criado em 2019. O NIF é o quê? É um núcleo de incêndios forestais. O NIF contém militares especializados com formação na área de combate a incêndio forestal. Esse núcleo foi criado para a redução desses incêndios devido a campanhas educativas, visita ao pessoal da comunidade, reeducando a população. Esse núcleo também vem com novas formas de trabalho, novas técnicas de combate a incêndio forestal. Então, devido a essas campanhas educativas também, a gente viu que reduziu muito do período do ano passado para esse período agora. Mesmo com números abaixo do índice de queimadas, o mês de agosto tende a registrar mais focos de incêndio. A queimada de pastagens é crime? A gente está em uma operação chamada Guardiões do Bioma. Essa operação é zelar pelas matas, zelar pelos biomas, pela fauna, flora. A gente está fazendo algumas campanhas educativas nesse período, nesse período mais triste, que é o período da seca, sobre os incêndios de vegetação e incêndio forestal. Deixar a população mais consciente sobre questão de aceiros, sobre não realizar queimadas, para evitar qualquer tipo de situação que possa vir e trazer um prejuízo para nós mesmos, na sociedade. Beleza? Hoje a gente tem uns animais também que precisam comer. O ano passado mesmo pegaram o fogo aí e deu um prejuízo a gente danado, né? Porque além das matas e os bichos, ainda os animais que a gente cuida também precisam comer também, né? Então a gente se queimar, não tem o, né? Como é que você falou? Hoje eu estou buscando um capim lá na ilha ali para tratar de gado, de falta de coisa para comer. O projeto do governo federal Guardiões do Bioma recrutou 85 militares de diversas regiões para poderem prestar um trabalho aqui em Minas Gerais. E o Brito também é um desses militares do Rio de Janeiro, acostumado com a Mata Atlântica e veio conhecer os três biomas de Minas Gerais, né? Caatinga, também o Cerrado e a Mata Atlântica. Brito, como é que está sendo essa experiência? Aqui é uma experiência ótima. Estou crescendo muito como militar, estou aprendendo muito. No Rio de Janeiro, como você disse, predomina a Mata Atlântica, que é um bioma completamente diferente do que eu tenho aqui. Aqui esse Cerrado, o fogo se alastra de uma forma diferente, de uma velocidade maior. Aqui em Minas Gerais, em Governador Valadares, a população utiliza bastante do acero. O acero é essa técnica de você colocar uma linha clara entre a vegetação e a área que você não deseja que queime. O acero ideal é que ele tenha pelo menos uma vez e meia a altura da vegetação que você tem no local. Por exemplo, aqui a vegetação, em média, deve ter aí uns 50 centímetros, 40 centímetros. Então, o ideal é que aqui tenha pelo menos um metro e meio e dessa forma aqui é uma forma ideal, vocês podem observar. A intenção é que a chama que venha de lá não passe para o outro lado. Os guardiões do bioma continuam até setembro apoiando o NIF, Núcleo de Incêndio Florestal. O objetivo da operação, o guardiões do bioma, é realmente combater e fazer a prevenção dos incêndios florestais na região de Minas Gerais. O importantíssimo é esse trabalho preventivo, né? Para a gente depois não ficar lidando com tanto tormento em relação a esse crime, né? O fogo contra a natureza. O fogo contra a natureza.